E aí galera, beleza? Se inscreve no canal, até o próximo vídeo rapaziada E o vídeo hoje galera, eu vou ensinar pra vocês rapaziada, como que faz rapaziada Uma máquina de flores chique aqui no Crefidme Sim rapaziada, mais um dos rapaziada Deixa o like, sai o canal, ativa o sininho na ativa E não esquece de me seguir no Instagram E no TikTok, que tá o link da descrição No vídeo, no comentário, fixa, certo rapaziada Bom, e galera, olha que top galera, essa máquina de flores Galera, ó, a gente clica aqui galera, ó E vai ser no flores galera, ó, e vai ser no flores Diferente galera, também galera, ó Vai sair no site aqui galera, ó Agora vai sair no S, é quando a gente clica de novo galera, ó Pera aí, deixa eu clicar de novo aqui galera, ó E galera, vai ser no flores diferente galera, ó A gente coloca algumas galera, e vai ser no galera, muito top galera Bom, galera, mais uma vez vamos pensar de Ejetor, placa Taba de carvalho, botão E algumas flores galera, pra você poder colocar no ejetor E galera, isso aí flores diferente galera, bom Galera, mais uma vez vamos pegar a taba de carvalho Agora vamos colocar aqui galera, ó, um, dois, três E agora galera, vamos pegar o ejetor E vamos colocar aqui, e agora vamos pegar Também vamos colocar aqui galera, deixa eu colocar aqui E agora galera, vamos pegar alguma ponta grande, vou colocar aqui E depois aqui, certo galera E agora galera, vamos pegar a placa, vamos colocar aqui E vamos escrever assim galera, ó Clique Para 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 Aí depois Aqui Pronto E agora galera, vamos pegar o botão e vamos colocar aqui Galera, se você quiser outro tipo de taba e outro tipo de botão Eu vou escrever eu posso assim E agora galera, vocês vão aqui Vocês vão vir aqui e clicar no ejetor galera, ó E vamos colocar aqui galera, algumas pontinhas galera Deixa eu colocar aqui, algumas pontinhas aqui galera Colocar aqui Deixa eu colocar aqui Colocar aqui Pronto E quando a gente clica galera, ó E olha que top galera, vai ser um flores diferente galera, ó É muito top galera Então galera, se você gostou do vídeo rapaziada, deixa o like Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação rapaziada E não esquece que me siga no Instagram e no TikTok Que tá no link da descrição do vídeo e no comentário fica certo Seu top rapaziada Tchau tchau, quer dizer, pessoal, todos vocês Tchau tchau